O programa de Culinary Management do Niagara College é uma graduação de dois anos com um semestre inteirinho de co-op. O co-op é um termo de trabalho na área de estudo do aluno. Então, no programa de Culinary Management, o aluno consegue colocação em uma empresa, um restaurante, um hotel, para colocar em prática tudo o que aprendeu em sala de aula. São mais de 4 mil postos de trabalho relacionados aos estágios para os nossos alunos. Os alunos de Culinary Management encontram várias posições nessa indústria na região de Niagara, porque nós somos a casa das cataratas e a região mais turística do país. São 40 mil postos de trabalho na indústria do turismo local e também nacional na nossa região. São mais de 1.200 restaurantes, cassinos, campos de golfe, vinícolas que empregam os nossos alunos, sem dizer aqueles que desbravam o mercado de trabalho do Canadá como um todo. O programa de Culinary Management, ele acontece dentro do Canadian Food and Wine Institute, que é uma ala inteirinha separada aos programas de gastronomia no Niagara College, no campus de Niagara-on-the-Lake. São 7 cozinhas comerciais que vão desde padaria e confeitaria, a charcuteria e também a maturação de carnes. O programa de gastronomia do Niagara College tem reputação nacional e nós temos orgulhos dos chef professors que ensinam os nossos alunos, além da nossa estrutura. O programa engloba matérias teóricas e práticas, como cozinha quente, cozinha fria, também a parte de gestão de restaurantes, padaria, confeitaria, charcutaria, nutrição, matemática para culinária e técnicas de venda. O aluno que estiver interessado em estudar conosco, este programa precisa ter comprovação de ter terminado o ensino médio no Brasil e também ter nível de inglês avançado, comprovado por teste de proficiência ou então ter feito o nosso inglês do college ou em escolas parceiras. Assim como todos os 120 programas que o Niagara College oferece, este programa torna o graduado elegível ao PGWP, que é a permissão aberta de trabalho para atuar não somente na região de Niagara, como em todo o país depois da formatura. O Niagara College oferece bolsas para alunos brasileiros que vão desde 2 mil dólares canadenses a 20 mil dólares canadenses. O Niagara College é parceiro da ON Education no Brasil, então se você ficou interessado pelo nosso college público na região de Ontário, procure a ON Education e tire todas as suas dúvidas sobre estudar em Niagara. O Niagara College é a grandeza, 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 a